Eu não estava preocupada com bolha no pé, não em nada. Estava mais preocupada de, poxa, eu estou orgulhoso, eu continuo aqui. Embora muita gente olhe de rapinho de ouro, achando estranho, eu continuo aqui. Porque é o que eu gosto, né? Por que não? Que mal tem. Então, acho que as coisas que os homens conquistam, eu vejo que as mulheres começam assim, de uma... dois, três ou quatro passinhos atrás. A gente precisa correr um pouco mais pra acompanhar. E aí ele saiu, deram essa academia, eu tentei acompanhar nesse cartete, que eu nunca vou me esquecer. Depois ele foi pra outro espaço, aí eu já não consegui acompanhar. E uma vez eu estava em outra academia, aí eu vi um outro mestre entrando com o bimbal, assim, da academia. E eu pensei que eu puro daqui, não acredito. Eu já estava parada, acho que fazia um ano que eu estava parada. Aí eu posso fazer uma aula? Ele, claro, pode. Aí eu já... E aí nesse grupo eu estou até então, até hoje, né?